Há 10 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de síndrome do pânico. Foi quando a gente se conheceu e comecei a ter vários ataques de pânico. Não sabia que era ataque de pânico. Eu batia no hospital, achava que ia morrer do coração. Uma loucura, assim. Tive crise de dirigindo, crise de noite, de madrugada. E ela me conhecendo, ela dizia assim, eu não sei o que está acontecendo com você, eu também não sabia. E aí comecei a jornada de desenvolvimento pessoal, emocional, autoconhecimento, buscar terapias alternativas. E aí comecei a entrar nesse caminho. Aí saí das crises 11 meses depois e me apaixonei por desenvolvimento pessoal. A minha vida emocional já estava outra. Aí foi quando eu entrei nesse curso de coaching em 2016. Ouvi falar em você através de Fagner Borges, né? A gente em 2016 fez um curso de coaching juntos, né? Aí eu contei essa história, né? E o Fagner, né? Já estava num marketing digital na época. Olhou assim para a minha história e aí pegou no intervalo e falou assim, cara, você daria para ajudar muita gente na internet? Aí eu disse, internet? E como assim internet? E eu já fazia atendimento offline, né? Já atendia pessoas ali sem internet, né? Passei a saber que existia. E o mercado digital ficou aquela coisa de stand-by. O offline crescendo e tal. Aí quando foi em 2017, a gente, bora entrar no Fórmula. E aí a gente ia acompanhando, né? Não, vamos entrar agora, vamos entrar agora. A gente nem tinha produto. Não tinha produto. Não tinha produto. É. Nem sabia o que ia fazer com Fórmula, na verdade. Quando a gente comprou, ele estava no offline atendendo, mas a gente não tinha produto. Então tinha a questão da empolgação, de ter o conhecimento, de entender, porque a gente vinha acompanhando. Mas e aí? O que a gente ia lançar? A gente não tinha nada. Em 2017, eu já estava com uma boa bagagem, assim, de clientes, de individual, conhecimento também, prática. Aí foi quando eu fiz um curso de hipnose terapêutica, que foi assim, eu juntei a peça que faltava na minha metodologia, digamos assim. Aí eu fiz esse curso, trouxe pra Recife essa experiência. E aí foi quando eu comecei a me posicionar como hipnoterapeuta, por ver que aí eu levava realmente muito jeito pra fazer aquilo ali. Aí foi quando a minha agenda, puf, explodiu de verdade. Foi na mesma época que eu trouxe o processo de hipnoterapia pra Recife, né? Ninguém fazia isso na época do jeito que eu fazia presencialmente. Eu comecei a entrar em redes sociais. Foi uma coincidência, sim. A primeira vez que eu contei a minha história com pânico foi em 2017. E o medo de falar da minha história, que quem sofre, quem tá me assistindo ou me ouvindo e passou por isso, sabe o quanto é difícil pra pessoa falar sobre isso. E quando você fala sobre isso abertamente, você sabe que venceu o processo. E aí foi quando eu falei abertamente na minha primeira live pra três pessoas. Uma cliente, ela e minha mãe. Aí eu fui lá. E aí eu vi que eu gostava de live. Eu disse, pô, que legal, vou começar a fazer. E daquele dia eu nunca mais parei. Então quando a gente começou a entrar, eu disse, pô, Instagram é bacana. Live, não sei o quê. Aí começou a ter mais clareza do que era o online. Quando eu tive contato com o online. E aí quando a agenda já tava completamente cheia. E aí eu disse assim, pô, você não tem pra onde ir mais. Como é que eu vou atendir mais pessoas? Porque as pessoas que vêm na live vêm pro consultório. Eu não tenho como atender as pessoas de consultório. E aí eu disse, não. Voltei pra ela e disse, bora lançar agora. Agora não tem mais o que fazer, bora lançar, tá? Aí bora. Aí semana que vem, bora. E ficava. Sabe? Aí um belo dia. Fazendo um coaching com um grande amigo meu. Matheus. Que começou com uma amiga e depois virou cliente. Ele disse, bicho. Meu irmão, esse conhecimento tu tem que passar pras pessoas. Tem que fazer o teu lançamento. Aí eu digo, vamos fazer? Bora. Aí, vamos fazer amanhã. Tipo, foi amanhã, daqui a dois dias. Uma coisa assim. Aí eu disse, sabe, Érica? Quando você é chamado a aplicar, vamos fazer um semente. E aí a gente vai lançar nesse dia. Aí dá aquele friozinho na barriga. Dá as desculpas. Diz assim, bora, agora acabou. Aí simplesmente nesse dia a gente fez um semente. Fez o primeiro lançamento. E vendeu. E aí vendeu, acho que fez 11 vendas. Alguma coisa assim. Aí eu, caramba. Que massa. Olha que maravilha. Na primeira. Brasileira. Aí começa aquele... Tem alunos agora, não sei o quê. Ele passou o ano de 2018 inteiro. Foi. Fez só o semente e pronto. Pronto. Ficou só estudando os alunos. Estudando os alunos, basicamente. 2019 a gente fez o... Começou a fazer. Aí eu disse, agora a gente vai pra valer. Aí foi o ano de ouro, né? E a gente foi lá, vamos gravar o CPLzinho. Aí eu li o fórmula tudo de novo. E aí foi quando a gente teve o primeiro... Que eu diria que a grande diferença, Érico, É que a gente teve o primeiro resultado Que foi possível medir as variáveis. E a gente começou a entender o jogo dos lançamentos. É o primeiro lançamento da Lockdown. Foi em fevereiro, né? É. Fevereiro. Não foi o 6 em 1 ainda. Mas já foi o resultado top. Aí depois a gente veio aqui pra maio, né? Foi. Abril. Abril. Aí um outro resultado perto do 6 em 1. A gente fez 88 mil e 100 reais. Aí, poxa, sai coisa daí. Aí foi quando a gente começou a fazer O que deveria ter feito lá atrás, Érico. Aí foi quando entrou a pandemia Que eu tomei uma decisão. Como o meu custo de oportunidade No serviço público era mais baixo do que o dele. Isso. Então eu me programei, Maio, me afastei pra focar nisso. A gente não tinha batido o 6 em 1 ainda. Foi exatamente. E aí eu me afastei do serviço público pra ficar. E até então, combinado aqui, Ia ser só eu. E aí tava tranquilo. Só que aí foi período de quarentena. E aí ele começou com a história de não dar. Até porque ele tinha muita questão do comprometimento. Então ele sofria muito Porque ele não conseguia ser 100% Nem no serviço público E nem no digital, né? Acabava que se sentia um impostor, digamos assim, né? No serviço público, né? Que é uma coisa que não me deixava à vontade isso. É. E aí eu disse São, sai, sai, sai. Porque a gente tá junto e a gente consegue. E aí eu liguei pro meu chefe em plena pandemia E disse assim Bicho, eu tô saindo. Foi na sexta isso. A gente estava Tava em lançamento, Érico. Mas não tinha aberto calor. Tava no lançamento isso. Na sexta-feira que eu disse Pronto, tô fora. Na segunda-feira a gente abriu o carrinho. Aí foi quando a gente bateu o primeiro 6 em 1. A coincidência tá aí. É. Bateu o primeiro 6 em 1 em 5 horas, né? Foi 190.317. Foi 190.317. Foi 190.317.